12 novas lojas da Royal Enfield no Brasil, meu filho, até o final do ano. Será que sua cidade tá na lista? É, americano, a Royal não tem moto pra entregar, não. Tá ruim, né? Não tem super meteoro, tá faltando um negocinho aqui, um outro ali na prateleira. Mas o anúncio é de que, de hoje até o final do ano, inclusive algumas já foram abertas, tá? A Royal irá inaugurar 12 novas lojas, 12 novas concessionárias aqui no Brasil. Será que a sua cidade está na lista? Vamos dar uma olhada nessa história aí, porque depois dessas 12 lojas inauguradas, a Royal passará a ter 38 concessionárias aqui no Brasil. Não é um número muito pequeno, mas talvez você teve sorte e a sua cidade entrou nessa lista aí. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano. Mas antes, quero pedir pra você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube que nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Então, deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal, cara. Impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais. Deixa um comentário também, porque ajuda o YouTube a entender que nós temos relevância. Dá aquela moral pra nós, beleza? Americano, dá uma entradinha lá na Motoloja Motodiário, cara. É o nosso site, motodiário.com.br, e lá você vai encontrar o Sacobags Motodiário. Sabe o que é um Sacobag? É uma bolsa de viagem totalmente impermeável, feito com lona crua ou lona pintada de caminhão. E você tem 42 litros. Eu mesmo já fiz várias viagens aqui pelo Brasil usando esses Sacobags. E o melhor preço do Brasil, R$ 2,99, cara. Você não vai achar mais barato. E dá aquela moral pro canal, beleza? Bora pro vídeo. É, americano, muitas vezes você já teve vontade de comprar alguma moto, mas sempre tá preocupado aí se tem uma assistência técnica especializada, se tem uma loja. Qual que é a distância da sua casa para concessionário, pra que você faça suas manutenções regulares. Eu acho que isso tudo é muito válido, né? Principalmente quando você vai investir em uma motocicleta zero quilômetro, a gente sabe que não tá fácil pra ninguém e o preço acaba pesando no bolso, né? Quanto mais longe o concessionário, mais despesas você vai ter pra fazer as suas manutenções durante o tempo que a moto está na garantia. E a Royal Enfield está aí anunciando 12 novos concessionários no Brasil. A reportagem aqui da revista Web Motors, assinada aí pelo meu amigo Roberto Dutra, que fala o seguinte, Royal Enfield terá 12 novas lojas até o fim do ano. O plano de crescimento prevê ampliação da rede para reduzir filas, melhorar o pós-venda e aumentar cobertura no país, né? Então a Royal, que está aí se despontando no mercado nacional, né? Cara, teve um crescimento aí de 44% somente agora nesse ano de 2024, né? Com modelos novos, como por exemplo a tão querida e famigerada Super Meteor 650, moto que se esgotou rapidamente e é uma tristeza que a Royal não tenha mais possibilidade de vender essa moto esse ano, só a partir do ano que vem, né? Com a chegada de novos kits CKDs, né? Os completed knockdowns e a montagem dessas motos lá na Zona Franca de Manaus. Tem uma operação dada em Manaus que hoje aluga o espaço da DAFRA, mas que num futuro próximo prevê a construção de unidade Fabril, né? E vem no sentido de desmentir várias fake news aqui das redes sociais que todo dia dizem aí que a marca está deixando o Brasil, né? Não é simples assim e essas vendas têm crescido assustadoramente, principalmente impulsionado pelas motos custom, né cara? Meteor 350, mas também pela famigerada Super Meteor 650. Royal também planeja ainda esse ano a chegada da famigerada Himalayan 450, né? Também o lançamento da Shotgun 650, que deve acontecer até mesmo antes da chegada da Himalayan 450. Estamos aí na expectativa e para o ano que vem a gente tem confirmado já a vinda aqui para o Brasil da nova Guerrilla, né? Que seria uma Roadster Scrambler 450, que inclusive está sendo uma das motos mais vendidas na Índia, tá? Uma moto que tem feito bastante sucesso por lá. Então, dando uma olhada aqui na reportagem, né? Das 12 novas unidades previstas, duas já foram inauguradas. A primeira em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, que inclusive é onde está a V2 Motor Hub, do meu amigo Denis, que é apoiador aqui do canal, né? Um local fantástico, que era um hub da Royal Enfield, mas o grupo Remotors, surpreendentemente, decidiu encerrar esse hub e abrir a concessionária própria. De olho no mercado, né cara? Viram o mercado acontecendo, lá vão dar uma mordida nessa fatia e também não vão deixar na mão de ninguém. Foi exatamente o que aconteceu lá. O grupo Remotors inaugurou o Caxias do Sul. O grupo Milênio inaugurou, já está aberto, um concessionário em Petrópolis, no estado, na região serrana do Rio de Janeiro. E agora, em setembro, a marca vai inaugurar quatro lojas. Uma em Piracicaba, no interior de São Paulo. Uma Royal em Cuiabá, no Mato Grosso. E na sequência, as duas novas unidades na capital de São Paulo, que será uma na zona leste e uma na zona norte. E as outras concessionárias serão inauguradas até dezembro desse ano. Então, se prepare aí. Veja se a sua cidade está na lista. Nós temos uma concessionária prevista para o norte do Brasil, que, para a minha infelicidade, será aqui na cidade que eu estou morando, que é Belém do Pará. Inclusive, eu estarei presente lá na inauguração da concessionária. Já combinei com o pessoal da Royal com o marketing. Então, Belém do Pará ganha uma unidade da Royal Enfield. Eu acho que vai ser muito bom para a cidade de Belém, até porque tem muitos adeptos da Royal Enfield aqui, que estão muito longe dos grandes centros. É importante ter esse respaldo da marca na região norte. Vai ser um grande avanço em vendas na região norte, com certeza. As pessoas querem Royal Enfield, mas não conseguem comprar, porque estão longe demais as capitais. Vamos colocar assim. Uma outra loja no sul do Brasil, em Maringá, Paraná. Uma outra loja no litoral de Santa Catarina. Então, você tem Paraná, Santa Catarina, que será na cidade de Itajaí. Está ali na região litorânea, próximo de Florianópolis. Uma loja no Triângulo Mineiro, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Também ganhará uma loja da Royal Enfield, uma concessionária. Uma outra loja no interior de São Paulo. Acho que está muito concentrado em São Paulo isso aí. Tinha que dar uma diversificada para o Brasil afora. Caraguatatuba, interior de São Paulo. E, surpreendentemente, a última loja das 12. Inclusive, já está pronta a receber até a imagem da fachada dessa loja. Lá na cidade que eu morava, cidade do meu coração. Que é Chapecó, Santa Catarina. Recebe também uma Royal Enfield de uma importância fantástica, né, cara? Porque o oeste de Santa Catarina está muito deslocado do estado, né? São 700 quilômetros de Florianópolis, que é a capital. Nós não tínhamos nenhuma loja no oeste catarinense. Então, vai servir a cidade de Chapecó e região. Que é uma região muito próspera e uma região muito grande, né? Com esse aumento substancial no número de concessionárias, a Royal pretende aí não só expandir a sua assistência técnica, mas também o seu portfólio Brasil afora e alcançar mais adeptos dessa marca que brilha aqui no Brasil e com toda razão, né? Temos que dar todo o mérito a Royal Enfield, ao grupo Royal Enfield Brasil. E você, o que você acha dessa história toda? Chegou até aqui? Comenta pra nós aí, americano. Novas lojas Royal Brasil, pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, americano? Um abraço pra você. Uma excelente semana ou final de semana. Não sei exatamente que dica esse vídeo tá indo ao ar. Mas uma semana ou final de semana abençoado aí pra você. Beleza? Um abraço. E daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. É, gurizada, chegamos a 70% dos números de sorteio da Mocinha Varejeira. E você que não tá participando, meu filho, cola aqui no canal, porque é o seguinte, você vai participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, você vai ganhar um e-book da nossa moto excursão Atacama. E o melhor, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube. Esse aqui é um Harley Davidson Street Glide, ano 2015, moto que tá comigo há alguns anos. E a moto do canal, né? Nós fizemos a moto excursão Atacama, fizemos várias viagens aqui pelo Brasil. E o seguinte, participa, porque você vai ajudar o canal. Vamos dar um roleisão comigo nessa motoca? Dá uma olhada aí, escuta aí, meu filho. Escapamento Vanserreinds, coisa linda, ó. Bora, papai, ó. Então, corre, porque é o seguinte, essa moto pode ser sua. Participa com a gente aí, apoia o canal e dá aquela moral, beleza? Bora. Bora.